Cutia é uma denominação de um grupo de roedores de pequeno porte do gênero da Ziprocta e família da Ziproctidae. São mamíferos roedores de pequeno porte, medindo entre 49 e 64 centímetros e pesando, em média, de 3 kg a 6 kg. Um encontram-se distribuídos em parte da América do Norte, América Central e América do Sul. No Brasil, há a presença de nove espécies deste animal. Vivem em florestas úmidas e são uma espécie herbívora, ou seja, alimentam-se de hortaliças, tubérculos, grãos, sementes e frutas. Podemos ver diversos registros, de um casal de cotias, o macho sempre marcando território e buscando alimentação.